Pessoal, vamos lá, mais um recap. Hoje é dia 27 do 7 de 23, já estamos passando a metade do ano, hein? Isso aí, vamos lá. Entrada 1. Sinceramente, eu cheguei até a comprar a entrada 1, mas vinha notícia logo em seguida, saí no 0 a 0, aí fiquei me questionando a barra 1 se seria uma venda. Os motivos que nós teríamos era uma segunda entrada de topo duplo, desculpa, de topo em forma de cunha, mais 75% de correção, mais... Seria os motivos, tá? 75% aqui, 1, 2, 3 puxadas. Nós tínhamos uma LTB aqui, LTB traçada pelos corpos. Isso serve até para a gente ficar atento, que corpos também são utilizados para traçar LTB, tanto com sombra ou com corpos, né? Com corpos, olha lá, foi quase no tique exato. Então, nós tínhamos uma LTB ali. Seria os motivos, né? Também falha de rompimento da primeira barra, né? A primeira barra rompeu, não deu continuidade. Ah, e vendedores armadilhados aqui, ó. Quem comprou a segunda barra ficou armadilhado e acabou tendo que estopar. Eu vou até pôr aqui compradores armadilhados. Tinha comprador armadilhado. É lógico que, não vamos ser hipócritas, nem tem que tomar cuidado com as coisas. Às vezes, você está em umas duas barronas dessas, vem abaixo e pode voltar a subir, tá? Falar para... Ah, essa CT, essa entrada 1 foi das melhores entradas do mundo. Não, não foi. Porque se ela tivesse fechado com o corpo de baixa, perto de sua mínima, seria melhor, certo? Mas, beleza. Entrada 2, após impulso, L1, né? L1 após impulso. L1 após impulso. Mais... Opa, a Doli está só subindo aí, ó. Quem pode operar já... Já está no modo rompimento aí. O que mais? Correção de 62,8... 62, né? Eu estou arredondando. Mais... Bandeira de baixa e forma de topo duplo. Bandeira de baixa e forma de topo duplo. Aqui, ó. Impulso para baixo e topo duplo. Ah, foi L2, ó. Nós olhamos isso na hora. L2 na média móvel. L2 na MME. Mas... Tinha um pequeno platô, né? Essas duas barras aqui tiveram fundos idênticos. Então, na 2... Acho que está bom de motivo, né? Aí teve bons motivos. Tudo esses, né? Na hora, na sala, foram falados. Para justificar, ó. Esse topo duplo. Micro não, né? É um topo duplo já. Beleza. Fez um por um. Três. Três também foi uma mega entrada, né? Fundo em forma de cunha, mais cunha aninhada, porque você tinha duas cunhas aí, mais... Você tinha um simples fundo duplo, mais... Era uma barra de sinal. Micro... Não, micro fundo duplo, se você entrasse acima da 15, né? Qual que... Oi? Segunda falha de rompimento... Verdade. Segunda falha de rompimento do dia anterior. Segunda falha de rompimento do dia anterior. Anterior. Beleza. Aí, gente, aqui virou um bololô, mas, sim, estávamos comprados até, ó. Quem comprou comigo aqui embaixo, ó, seguiu isso aqui, né? Até seguimos, ó, três puxadas, veio até essa. Até falei que aqui nós reverteríamos ou venderíamos, não acionou venda. Aí, depois, o que cada um fez aqui, aí, conta e risco. Quatro. A quatro nós tínhamos uma bandeira de alta e forma de fundo duplo, mais uma correção de 62%, mais uma em sidebar, mais na quatro. Alguma coisa a mais? Teste perfeito? Teve? Não. Ficou gap. Né? Aqui era um possível gap, ó. Né? Então, nós tínhamos um possível gap ali, gap de projeção, gap de... Gap de projeção. Poderia ser. Quatro. Aí, a cinco. Ah, não. Aí, teve a doze. A doze, até eu lembro que eu mesmo estava armadilhado aqui, fiquei segurando. Na hora que voltou, eu acabei saindo zero a zero. Eu não peguei a doze como entrada. Mas a doze serviria sim. Porque depois que me caiu a ficha, seria uma H1 após impulso, mais bandeira de alta de até três barras, aquele setup lá do... da enciclopédia, mais armadilha de L1, né? Teste quase perfeito. Lembrando disso, teste quase perfeito. Gente, os testes aqui, ó, rompem por um tique, ó. Ó, um gap negativo aqui, ó. Você tem gap negativo. Vou até escrever aqui, ó. Gap negativo. Tudo isso é coisa para ser observada. E ele deu, né? Pelo menos um por um, pelo menos até o topo. Cinco. O cinco eu tinha... Eu lembro que aqui era um triângulo. Era a falha de L2. Não, o critério que eu usei na hora era um triângulo aqui, ó. Ele era desenhado desse jeito, ó. Não, nesse aqui não. Deixa eu desenhar aqui, ó. O triângulo que eu usei como parâmetro. Até falei, ó, se falhar o triângulo, eu desenhei desse jeito. Falhou aqui, você compra. Eu falei desse jeito. Não tá gravado, mas tem várias testemunhas. Nós estamos nas cinco. Falha de triângulo. Eu não entrei, mas até falei, ó. Se alguém quiser estar alguma coisa, é comprado. Então, é falha de triângulo simétrico. Aí você teve uma II, que é um trade, que se você entra de um lado, você falhar, você vai do outro. Você tinha micro fundo duplo, né? Por consequência, micro FD, mais falha de LTA, falha de triângulo, que eu pus. Falha de triângulo, sim. Falha de triângulo e falha de LTA. Falha de LTA, linha de tendência de alta. mais. Ainda veio, desceu, fez, não fez platô não, mas em corpos fez platô. Em corpos, mas nem vou pôr isso. Seis. Aí sim, seis já começou a ficar mais divertido. Você tinha a bandeira de baixo em forma de topo duplo. Ó, impulso aqui, topo duplo, idênticos. então você teve, por consequência, um platô. Platô é topo fundo duplo, idênticos, tá? Mais, topo em forma de cunha, mais 62% da correção da perna do diário, que era importante. Mais, acho que só, né? Até a 58%, quem comprou ganhou, mas não vou nem pôr aqui. Eu acho que era uma barra meio que aleatória, né? Seis. Peraí, aqui eu dei continuidade. A seis é aqui, ó. Beleza. Seis. Sete. Aí sim, eu já teria uma segunda entrada depois de cunha, um, dois, três, segunda entrada, impulso, L1 após o impulso, ou segunda entrada após cunha. Mais, né? Uma segunda entrada da forma de cunha. falha de H2, ó, 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 impulso, H1, H2, ó, falhou, duas pernas pra baixo, ó, aqui uma, duas, ou uma, duas. Falha de H2, essa eu não tinha vez não, tô vendo agora. Falha de H2 no topo, ó, você tem topo aqui, H1, H2, mercado não retomou, então a 7 foi uma falha de H2. 8. Aí sim, eu teria uma bandeira de alto em forma de fundo duplo, reversão de duas barras, a 8, bandeira de alto, fundo duplo, não importa, que é um pouquinho mais baixo, mas essa reversão de duas barras é importante. Eu tive, ó, micro fundo duplo, o preço subdeceu, subiu, desceu, subiu. Então, querendo ou não, eu tenho micro FD, lembrando o seguinte, gente, isso aqui é um gap de exaustão, lembra quando essa barra rompe pra baixo e a próxima já reverte tudo, fechando o gap final aqui, ó, isso aqui é uma ótima reversão. Isso aqui tá quando nós estudamos lá sobre fechamento de gap. A 8. Ó, comprei, ainda falei a comprinha, ó, comprinha, a comprinha do dólar. Olha a comprinha do dólar, eu tô aqui dando aula. Por isso vocês têm que me mandar 10% do que vocês ganham depois. A 8 era inside também, né? Ah, era inside, né? A 8 é IB. Mais IB. 9. Bandeira de alta de alta em forma de H2 mais na 9. Nós tivemos uma IOI. Parece que foi, né? Foi? IOI? Olha, comprinho, falei, vocês vão me mandar 10%, gente, depois que vocês ganharem aí, ó. Ó o dólar subindo, valeu pra comprar esse negócio. acho que se não estiver dando aula eu vou parar aqui tudo e vou comprar. IOI, o que mais de motivo aqui? É uma reversão de duas barras. Reversão de duas barras, mas pra vocês treinarem o olhar, uma puxada pra baixo, duas puxadas, três. Teve uma varna de cunha também, ou não? É. Deixa pra lá. A cunha aqui seria melhor aqui, ó. Só que aí deu uma barra ruim pra comprar muito longa por ordem stop. Beleza, vamos partir pra 10. Já fiquei chateado que vocês ganharam dinheiro aí nesse dólar agora e eu não ganhei nada. 10. Aí nós tínhamos um quarto LTA, né? Uma LTA mais uma falha de reversão de duas barras. rompimento e correção que ele ia ser. Mas rompeu aqui, corrigiu. Pode, pode ser. Ou H2. Isso aí é falha de continuidade, não acionou nem a terceira barra. Fala de continuidade, inside bar, que não pus ainda. IB. 50% da verdade. A verdade, 50% de TTR. Beleza. Aí, 11, rompimento e correção. mais H1 após impulso. Mais gap aberto, gap aberto, pivô na média, né? Porque o preço veio, bateu na média e começou a subir. Então, querendo ou não, você teve um pivô na média. Mais alguma coisa? 50% de correção aí. Pegando aí da... A perna, né? Esse aí não é rompimento e correção? Já pôs. Esse pavio não é o... Já pôs aqui, ó. Aqui, ó. Rompeu, corrigiu. Olha lá. É. Rompimento e correção. É inclinado, né? É. Eu digo até pela linha inclinada, deve ter uma linha inclinada, não tem? 50%. Fala de... Um, dois, três, verdade. Fala de cunha também. E deu o alvo, média aí é 79, aí, ó. Deu no tic lá em cima, se colocar. Fala de cunha. E hoje ainda falei dessa bandeira, hein? Falhou pra baixo. Aqui é onde Deus sentiu exato, gente, ó. É. Falhou uma cunha, olha e sentiu exato. Ontem teve um trade desse, eu mostrei. Precisa dizer que essas coisas acontecem todos os dias. Quem que domina? Vamos começar a gritar. Price action. Lembrar do raio-x preditivo. Raio-x preditivo é o quê? Fluxo. Tinha que gritar lá, né? Aqui a gente... Quem que domina? Price action. Beleza. Aí daqui tudo justificava. Alguém ficou em dúvida de alguma dessas entradas? Lembrando que são entradas de inflexão, de, né, quando o mercado gira, reverte, mas no meio do caminho dessa queda, você pode vender. Nessa subida, você pode comprar fechamentos. Lembrando disso, né? Passando só pra lembrar. Eu lembro que aqui eu até falei de vender aqui nessa barra 8, mas aí veio a barra de continuidade aqui ruim, beleza. Topou no 0 a 0, ou deu pra sair no 0 a 0. Ou quem... Eu até expliquei na hora, ó. Quem vendeu a 8, deu pra vender a 2 aqui, a barra 8 aqui, né? O fechamento. Sai no 0 a 0 aqui com essa venda e sai com o ganho dessa venda, né? Que é assim que o Brooks ensina no curso grande como fazer esses tipos de operação. Beleza? Então, forte abraço a todos. Até a próxima. Mar.